Ela quer saber o que significa sonhar com botões de roupa. Nos botões da brusa, não é um botão que aguente. Os botões estão ligados à segurança. Botão roto, aquele botão que fica abrindo, é falta de segurança. E ausência de botão também é. Segurança, qual o tipo de roupa? Aí, roupa do trabalho, falta de segurança no trabalho. Você está entendendo? O botão está ligado à segurança. A não ser que você sonhe namorando e os botões da brusa, como diz a música de Roberto Carlos, os botões da brusa não se aguentam mais. Mas a gente tem nada a ver. A questão de botão, rir, rir, o flash, clé, oxi. Você está rouco também, Giga? Estou rouco, porque aqui está fazendo muito frio. Senhor, botão, flash, clé, e cadastro. Tudo está ligado à segurança. Cadastro quebrando, segurança quebrada. Botão quebrando, segurança da sua vida. Por exemplo, agora, se a roupa for de trabalho, então, é segurança no trabalho. Se os botões for da sua roupa de casa, assim por diante. Se for do seu sapato, os cordões, os cadastros, os botões estavam na cadeira. É porque está indo devagarzinho. Você conta assim, eu sonhei com o botão em cima da cadeira e o botão era dessa roupa. Porque fica fraccionando, muda, os detalhes mudam. Mas aí, os botões já não estavam na brusa, nem estavam arrancados da brusa. Então, aí são botões novos. Aí já muda totalmente o sentido. Por exemplo, você ganhar botões, é você ganhar possibilidade de segurança. É algo que vai te dar segurança. Ganhar novos cadastros, é possibilidade de segurança. Ganhar um rirri novo, então, possibilidade de segurança. Mudou totalmente o sentido. Então, vamos lá. Então, vamos falar todos os sentidos. Botões, segurança. Botões arrancados, falta de segurança. Botões floxos ou rotos, falta de segurança. Roupa com parte dela sem botão, também está ligada à segurança. O flashcare é do mesmo jeito. O flashcare é quebrado, você está sem segurança na sua vida. De que tipo de roupa? Aí tem que ver. Se a roupa é do trabalho, é no trabalho. Se a roupa é de casa, é de casa. Na sua casa. Se a roupa é a roupa normal que eu uso no dia a dia, é na sua vida. Agora, ganhar um flashcare novo, ganhar botões novos, e cadastros novos, aí é segurança, que você está ganhando para usar na sua vida. E se for comprando? Vai perguntando aí, que eu vou responder aqui. Vamos lá, vai perguntando aí. Se for comprando, eu sonhei comprando botões. Então, segurança também é bom. É muito bom. Você comprando algo que vai te dar segurança. Uma idosa me ensinou que botões caindo da roupa, não colocar de volta. Bem, aí já é outra coisa, não é sonhos. Aí não é sonhos. Aí tem essa crença aí, que se o botão cair, não se deve colocar de novo. Mas aí, eu acho que é só uma crendice. Porém, é bom analisar a questão. Entendeu? Eu vou analisar a questão. Porque às vezes o botão cai, você coloca de novo. Às vezes o cara está ficando mais gordinho um pouquinho, aí pode-se botar outro botão, quando se tem. Porque às vezes não tem. O cara vai ter um botão azul, aí não encontra outro azul. É. Vamos lá. Botão. Botões. Nos botões da brusa Destes teus cabelos Oxê, que música doida é essa? Que eu estou misturando as músicas na minha cabeça. Botões está ligado à segurança, não é? É. Mas, por exemplo, pode tomar outra conotação. Você sonhar namorando com alguém e arrancando os botões. Isso quer dizer o quê, pastor? Isso quer dizer coisa boa. E é? É. Então, assim, mas geralmente botões estão ligados à segurança, botões, cadastro e rirri, ou flash e clé. Aí, pastor, eu estava com a minha calça e o rirri não subia. Aí você está sem segurança sexual. Problemas sexuais. Porque ele está na área da genitária. E se for o botão da bolsa? Financeiro. Se for o botão da brusa? Aí, pronto. Se for em cima do coração, nas emoções. Genilso achou graça. Não foi, Genilso? É. Genilso é um fazedor de menino. Arrancador de botões. Blá, 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 blá. Eita. Se for esse tipo de sonho, então é bom. Quer dizer que o cabal é macho mesmo. Está chovendo aí, pastor? Está chovendo muito aqui. Está gelado. É. Sonho que estava na rua. Pastor, peraí. É outro sonho. Peraí que eu vou te responder. Tem alguma pergunta sobre o botão? Flash e quer? Ah, é zíper. Aqui fala-se zíper, pastor. E não fechiclér. É porque fechiclér é mais chique, não é? Fechiclér. É zíper. E aqui no Nordeste fala ri-ri. 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 Entendeu? É. Então, o zíper. O zíper da bota. Segurança, não é? Rota de segurança. Na área do trabalho, financeira, o pé, na área da vida. E assim por diante. O cinturão também está ligado à segurança, tá? Cinturão, pastor, sim. Cinturão torando. Falta de segurança. Segurança, que sentido, pastor? Segurança, sim. Falta de firmeza. Aquelas situações que o cavalo não tem certeza se vai, se vai acontecer, se não vai, né? Sim, o botão cair e coloca outro, vai ficar com a roupa aberta. Se o botão cair e colocar outro, fica com a roupa aberta. Fernanda Faria. Eu não entendi. Tem que colocar, né? É. Eram muitos botões, pastor, em cima da cadeira. Sim. Eram para você os botões? Então, é bom. Sonhar com botão não é ruim, não. É bom. A mesma coisa é sonhar com cinto. Agora, sonhar com cinto quebrado é uma coisa. Sonhar com cinto inteiro é outra. Ah, gostei dessa. Então, roupa folgada. Então, roupa folgada, né? Avoroçante. Aí tem dois sentidos, né? Dois sentidos. A roupa folgada, tipo, o defunto era maior, né? Significa uma situação que não cabe em você. Mas a roupa folgada também, depende do sentido, pode significar... Qual o cara está à vontade? Como é o nome? Me digam aí, me ajudem. Meninas! Superpoderosas, homens, comentaristas da Globo. Senhoras e senhores! Bem, como é? A roupa folgada pode significar a pessoa viver à vontade, viver folgado, folga. Mas se ela for exagerada e você se sentir mal na roupa folgada, está ligado a situações que não lhe cabem. É a mesma coisa de roupa apertada. Sim, gostei, Silvia. É conforto. É conforto. O cara está afogado na praia. Como é que o nome é? Abastança. Como é que se diz, meu Deus? A pessoa está bem à vontade, bem... Uhul! Ó, a mão, a mão, doutor. Olha o que eu estou com a mão, ó. Eu acho que é conforto. É confortável. Agora, a roupa apertada já toma outro sentido. Roupa apertada significa sufoco. Sim, gostei, Raíssa. Relaxado. Relaxado, folga. Agora, se a roupa for muito frouxa, quer dizer que você está numa situação que não é a sua. Já mudou o sentido. Olha os detalhes como muda. É a mesma coisa de relax. Está relax. Obrigado, Nilza. Obrigado, Fernanda. Está de boa, Maria Micheleto. Raíssa, relaxado. Exato. Agora, se a roupa for arrochada, já é sufoco. É uma situação que não está lhe cabendo. É uma situação de vida. Pode ser um namoro, pode ser um trabalho. Depende da roupa. Pode ter uma calça apertada que doí até a alma. E é? Então, é uma situação que não te pertence mais. Sonhar com roupa arrochada é a mesma coisa que você sonhar dentro de uma casa apertada. É sufoco. Sufoco, principalmente, na área de trabalho, na área de amor. Depende da roupa que você for colocar. Por exemplo, você vai botar um baby doll. Eita, baby doll. Aí o baby doll é muito arrochado. Não cabe em você uma calcinha, um coipete. Então, é na área sexual, na área amorosa. Você vai colocar a farda do seu trabalho, aí a farda está arrochada. Então, não trabalha. Você vai botar um paletó que vai para a igreja, aí o paletó está arrochado, não consegue nem fechar. É dificuldade na igreja. Você está entendendo? Não, eu vou botar a roupa que eu uso dia a dia. Então, é sufoco. Se tiver muita arrochada. Aí tem a parte de cima e tem a parte de baixo. Então, olha só como é maravilhoso os sonhos. É maravilhoso os sonhos. Roupa é situação. Aí vale muito bem o que você acha daquela roupa no sonho. Você está entendendo? Senhor, não está rouco. Senhor, não. Esse gato é tão sabido. Então, veja aí no nosso canal. Sonhar com o botão. Sonhar com flechiclé e rir. Sonhar com roupa rochada. Ou roupa folgada. Ok?